Beleza pessoal, bora lá então, mais um vídeo da E3 aqui, e agora a gente vai comentar o gameplay trailer do novo God of War. Véi, eu não tenho nenhuma palavra, só vem 2018, porque, véi, eu preciso desse jogo, porque vocês sabem que eu sou muito, muito, muito fã de God of War. É o meu jogo favorito depois de Mortal Kombat, então, ultimamente God of War era o meu jogo favorito de todos, God of War 3, pra mim, era o melhor jogo do mundo, é o meu jogo favorito. Mas, eu criei um amor muito profundo pro Mortal Kombat 10, então, se tornou o meu jogo favorito, e agora eu tô sem Mortal Kombat, God of War, Injustice, Injustice 2 tá incrível, o jogo tá me agradando muito. Mas, eu tô muito ansioso pro grau forró, e agora não tem jeito, pessoal, agora a gente estabilizou, a Sony agora só tem que lançar o jogo, não precisa lançar, até não precisa de mais nada, só lança o jogo, e o jogo tá prometido pro começo de 2018. A Sony não deu uma data, a Santa Mônica Studios não falou nada a respeito, eles colocaram início de 2018. Pelo comum, o correto é o jogo sair no começo de março, no começo de março, mas, a gente tá um pouco atrás que esse começo de 2018, porque pode ocorrer adiamento, eu não vejo motivo, eu não sei o que que tá acontecendo, porque eles não lançam o jogo esse ano, eu não sei se o jogo já tá pronto, é, mas, a Sony decidiu lançar ele pro ano que vem, esse ano, ela, eu diria que ela focou bastante, é, na DLC, do Uncharted, que é o único jogo, eu acho, disco vivo, do PS4, esse ano, que chama atenção, pro finalzinho do ano, né, no começo a gente teve o Horizon Zero Dawn, mas, estou falando assim, pro finalzinho do ano, eu acho que é, 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 a DLC do Uncharted, é, teve Crash também, mas, assim, eu, pessoal, não tô me lembrando, tipo, se a Sony anunciou algum jogo pra dezembro, desse ano, não, a maioria dos jogos foi tudo pra 2018, mas, é, tirando um Uncharted, realmente não me lembro, mas, é, pro segundo semestre, pro final de ano, é, exclusivo, acho que não, acho que ficou tudo pro mesmo semestre mesmo, foi o Horizon Zero Dawn, eu acho que foi só isso, eu não lembro, bom, enfim, bom, bora lá, então, tô muito ansioso pra esse jogo, eu só preciso, vem em mim, por favor, e, bora lá, cara, eu me lembro, eu me arrepiava tudo, quando aparecia Sony Intentive Entertainment, porque, no PS2, é, quando aparecesse isso, eu sabia que o meu CD pegava, pessoal, eu te, eu e meu amigo, a gente comprou mais de 12, agora o Fallout 2, pra conseguir zerar o jogo, na época, a gente nem sabia o que que era original, o que que era pirata, então, o PS2 era destravar, tal, e, né, o jogo travava, toda vez que chegava, uma parte, ele travava, aí travava, aí comprava, o outro passava, aí o outro passava, e travava, e aí, a gente tinha uma estante, só de Goralfor 2, né, enfim, bom, vocês tão vendo aí o Kratos, né, com o seu filho, Atreus, é, cara, sem condição, o jogo tá muito lindo, o gráfico, cara, o Goralfor não deu excepção, não adianta, pessoal, o Goralfor Ascension, é, tudo bem, ele foi um pouquinho fraquinho na história, mas, só isso, eu acho o multiplayer do Goralfor Ascension um dos melhores do mundo, eu acho ele muito divertido, e eu tava torcendo muito, pra Santa Mônica trazer um multiplayer, nesse novo Goralfor, não, a Santa Mônica não revelou a respeito, se, não, ela falou que não ia ter multiplayer, e não deve ter mesmo, né, e, engraçado que eu gostei bastante do Ascension, e eu acredito, pelo menos pro público brasileiro, é, o pessoal aceitou muito o multiplayer, era muito jogado o multiplayer do Goralfor Ascension, o tempo inteiro cheio, mas, enfim, vocês tão vendo aí, pessoal, o lobo da mitologia nórdica, né, esqueci o nome dele, mas, enfim, a cobra, que não apareceu ainda, os feitos do Kratos pintados nos vasos, o trailer tá, o gameplay tá legendado pra vocês, então, é, enfim, tá falando aí que os deuses nórdicos não gostam de furaceteiro e tal, assim, cara, não sabe com quem tá mexendo, eu tô muito empolgado, e eu tô torcendo muito pra que um dos, que os deuses, um dos deuses que o Kratos enfrentar, ser o Loki, mano, porque entre o Odin, o Loki e o Thor, o Loki, digamos, ele é o mais mágico, então, dá pra fazer uma boss battle muito incrível, e vocês sabem que a Santa Monica Studios, quando é, quando se trata de boss battle, ela sabe o que ela tá fazendo, não tem uma batalha de chefe dos, todos os Goralfor já feitos que não é foda, não tem, na minha opinião, não tem nenhuma, então, se a gente tiver uma boss battle foda aí contra o Loki, esse mundo da hora, né, cara, tá muito lindo, muito, muito lindo o jogo, vocês estão vendo aí o Kratos usando o machadinho dele, né, a gente não vai ter as espadas do exílio mais, e, pelo jeito, a gente só vai jogar com o Kratos, pessoal, a gente não vai jogar com o Atreus, ele parece que ele dá uma assistência, como se fosse um pouco do The Last of Us, mas, o The Last of Us, ele, digamos que ele tá muito presente nesse jogo, né, pela parte do Atreus e da Câmara, 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 tava pensando em Harry Potter, falei Câmara, mas, cara, o jogo parece ser muito, tá prometido, parece ser um dos melhores jogos do mundo, pra mim, com certeza, vai ser o melhor jogo do mundo, porque vocês sabem, né, agora foi, mas, eu tô muito, muito empolgado, e, eles revelaram que, é, a história é muito profunda, e que ela vai te emocionar, e que, você vai chorar, então, é, eu, eu acho possível mesmo, porque o Kratos, vocês sabem, ele é um personagem que, a maioria do pessoal ama, ele tem aquela raiva dentro dele, e ele tem que controlar isso, em função do filho dele, então, tem uma cena aí, que o filho dele já tá chorando, e, o Kratos tem que tentar, dar uma de pai pra ele, mas, vocês sabem, pessoal, ele é o Kratos, mano, então, parece que o jogo vai emocionar muito, e, prometido, pra no começo de 2018, como eu já falei, eu falei que o jogo não ia sair esse ano, eu já falei, foi a primeira coisa que eu falei, quando veio a E3, eu falei, não vai lançar agora o Fallout, e, pessoal, vocês estão vendo aí, a cobra, né, a serpente, do, do mundo nórdico, de, a serpente do mundo, é, cara, pela sim, parece que é uma voz battle, viu, mas, aí, se o Kratos matar a serpente do mundo, que que ele não mata, né, bom, é, cara, muito, muito, muito empolgado, é, como sempre, a trilha sonora tá impecável, o gráfico é impecável, o gameplay tá muito bom, muito foda, tá uma pegada de delete, talvez, como hack slash, eu tô muito empolgado, pessoal, não vai ter nada no mundo que vai fazer o desanimado desse jogo, não tem condição, eu, 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 eu falo, eu sou fanboy, eu sou fanboy do Kratos, eu sou fanboy, agora, eu falo, eu amo a franquia, eu já lio todos os livros que eles lançam, né, e, bom, vocês estão vendo aí, que a Sony prometeu o jogo pra início de 2018, então, como eu falei, provavelmente em março, né, enfim, cara, muito lindo, muito empolgado pra esse jogo maravilhoso, e eu preciso dele, bom, é, é isso então, né, pessoal, a gente para esse vídeo por aqui, lembrando que se você quiser, é, é, ver o, o, gameplay anterior do Gorofo que teve ano passado, que foi gameplay mesmo, isso aqui foi um trailer do gameplay, mas outro foi só gameplay, vai no card que eu coloquei aqui em cima pra vocês, que eu também comentei o gameplay e legendei pra vocês, bonitinho já, do ano passado, e o Gorofo já está em pré-venda, na PSN, ele tá custando 200 reais, ok, pra quem quiser comprar aí, já tá na pré-venda, não sei se vai ver algum benefício ou não, mas, tá na pré-venda aí, e, bom, é isso então, bora pro próximo jogo, né, bora lá.